A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Cheguei no pânio, comprei lá, desde ela sobe O maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Cheguei no pânio, comprei lá, desde ela sobe O maluco vai se apaixonar